E aí pessoal, vamos lá para mais um Perguntas Frequentes, esse vai ser o 6, são duas perguntas do Marcos O Marcos quer saber aonde ele pode arrumar moradia barata no Japão e sobre o visto de Yonsei Yonsei, como é que ele faz para atirar, então vamos lá Vamos para a pergunta mais difícil que é Yonsei Yonsei está com uma série de critérios, por enquanto, aí no caso a pessoa teria que fazer o teste do Norioko Shiken E uma série de outras coisas, e o teste do Norioko Shiken tem que ser comprovado, tem que estar lá com o comprovante Na hora de dar entrada, passar pela entrevista das pessoas lá do consulado Então, é meio complicadinho, então como é que se diz Para maiores informações, eu recomendo, Marcos, você ligar ou mandar e-mail para o consulado Consulado japonês no Brasil, tem praticamente, na maioria dos estados tem um consulado lá Que eu saiba tem no estado de São Paulo, lá do estado de onde minha esposa mora, lá em Belém, tem também, né, Brasília também tem Paraná tem, ela está falando aqui, ela está aqui deitada aqui, só assistindo uns videozinhos sem vergonha Dá tchauzinho para nós, viu, a mãozinha Então, como é que se diz Marcos, entra em contato com o consulado, eles vão poder te dar maiores informações Porque eles estavam falando, o governo japonês, em mudar um pouco as regras Aí, entre mudar as regras, notificar a mídia, é complicado Nem sempre todas as notícias aparecem na mídia, né Igual quando teve a mudança do visto permanente Que foi notificado pelo consulado pela imigração de Hiroshima Os outros lugares também não estavam sabendo Então, nesse ponto você vê que é meio complicadinho Então, é melhor entrar em contato, né Em relação a moradia no Japão, barato Meu irmão, isso aí, como é que se fala É muito... É muito pessoal Você tem que ver muito o custo-benefício das coisas Por que que eu falo isso? Porque, às vezes, você pode morar numa porta de empreiteira Por exemplo Mas você não tem que pagar luva Não tem que pagar luva Quando você sai, dependendo Eles vão te cobrar uma taxa de limpeza Que já está no contrato Ou não Se você deixar o apato organizadinho, bonitinho, parará É um ponto Você pode alugar por conta também Então, alugando por conta também tem vários Tem vários pós e contras Vou te dar um exemplo O Village House, por exemplo Agora ele está com uma propaganda muito grande Eles estão fazendo uma campanha muito grande na mídia Para os estrangeiros Só que aquilo ali é uma armadilha Eu encaro como uma armadilha Por que? No Village House Para você entrar, praticamente, é quase... É quase custo zero Quase, né? Uma vez eu peguei o contrato deles Porque eu estava Eu vi aquilo Eu falei, nossa, né? Show de bola Eu vou tentar pegar uma moradia assim Porque o aluguel está saindo barato Só que No ato do contrato Para você Quando você for sair do apartamento Existe uma série de regras Né? Se você... Por exemplo Se você fechou o contrato De dois anos Né? E saiu Antes de um ano Você tem que pagar Dois aluguéis Mais A taxa de reforma deles Que a taxa de reforma deles É mil ien O metro quadrado Mil e cem? Mil e cem Mil e cem O metro quadrado Tá? Então Quando você Pega o contrato Do apartamento que você quer Lá já tem O metro quadrado Do apartamento Se tiver Quarenta mil metros quadrados Se colocar A mil Né? Quando você sair Você vai pagar No mínimo No mínimo Quarenta mil ienes No mínimo Fora os dois aluguéis Que vai ficar pra trás Né? Se você Se você passar De um ano de contrato Né? Passou de um ano de contrato Você vai pagar Um aluguel Mais as reformas Se você sair Se você sair Quando terminar o contrato Você ainda paga A reforma Você não precisa pagar Os aluguéis Mas você paga A reforma Então você vai deixar Pra trás Quarenta mil ienes No caso Num apartamento De quarenta De quarenta metros quadrados E tem apartamentos Maiores Tem apartamentos Menores Vila de house Eu também nunca vi perto Assim de supermercado Normalmente é mais afastado Assim, né? É o que ela tá falando Aqui, né? Geralmente são É que geralmente Os villas de house Eram apartamentos Que eram Do estado A maioria Que um grupo Filiado ao softbank Está comprando Esses apartamentos Né? Eles passam Por uma reforma E alugam Então geralmente Não tem muita coisa perto Geralmente as coisas São bem afastadas Assim, deles Mas isso é só um exemplo Né? No caso Que tem o Tem imobiliários Né? Que cobram Uma fortuna De luva Eles cobram Cento e setenta mil ienes De luva Cento e quarenta mil ienes Agora estão cobrando Duzentos mil Gente falando de Duzentos mil Quem paga cento e cinquenta Cento e sessenta Tá pagando barato Agora Então Mas aí depende muito Do local A casa Ou apartamento Esse tipo de coisa Né? Então tem toda uma Uma variação Aí, né? Aí Igual a minha mãe Minha mãe alugou Uma casa Agora, né? Tempo é Tem que ter uma semana Vai pagar barato Por quê? Pegou direto com Não Ela pegou direto com a Com o dono Né? Cortou a imobiliária Que é a intermediária Só que Como é que se fala assim? Se é uma casa mais antiga Uma casa mais velha Então tem todo um Porém Então você tem que ver O que que é do seu gosto? Custo Custo-benefício Esse tipo de coisa Se você vai ter coisa perto Se você tem carro Se você vai de bicicleta Se você É uma série de coisa Né? Porque no Japão Você Você não pode esquecer Porque aqui É diferente do Brasil Que o O Brasil vive Quatro estações Num dia só Aqui não Aqui é bem definido Quando é inverno É inverno Dependendo do lugar Onde você mora Neva E neva bastante Quando dá Temporada de chuva Que agora Chove para dedéu Aqui já estava chovendo Aqui estava chovendo Há uma semana direto E não é taifu É chuva mesmo Só chuva Aquelas massas De ar quente O ar frio que vem E Tanto que Quiocho Agora está debaixo D'água Está totalmente Alagado Quiocho Altas imundações Mesmo Coisa bem feia Mesmo Tem fábrica de carro Que está anunciando Que vai parar de produzir Por uns dias Por causa das chuvas É a Toyota É a Toyota E o da Ratsu Também Então Elas pararam Elas falaram Que vão parar Por uns dias Porque não tem condições Do povo ir trabalhar Do material chegar Até a fábrica Então tem uma série De coisas Que estão influenciando Nisso Porque Muita enchente O bicho Está pegando mesmo Aqui né Pro lado de Kyushu Até depois Eu vou até fazer Um vídeo Sobre isso Para quem está vindo Para o Japão Tomar muito cuidado Com o lugar Que escolhe Para vir trabalhar Porque Os anos estão passando Estão mudando Muita coisa no Japão Muitos lugares Que antes não alagavam Hoje Dá enchente Enchente feia Do povo Perder tudo Né Mas é isso aí Marcos Então você Então você tem que Ver Para você Nesse caso Se você tem Indicações De lugares Baratos Se Aquele barato Para você Não vai sair caro Né Porque Às vezes Você pode pagar Barato de aluguel Mas Naquele barato De aluguel Você vai ter Uma série De custos Por trás Né De trabalho Mão de obra Que às vezes O valor Que você está pagando Não vai valer a pena Às vezes Você vale a pena Pagar 5 mil 10 mil Ien a mais Você ia ter Um certo Um pouco mais De conforto Que você Ter uma farmácia Perto Você ter um supermercado Perto Que nisso Você acaba Se você tiver Um carro Você vai acabar Economizando Com combustível E outras coisas Combustível Tempo Olha Da onde que eu trabalho Até minha casa Dá mais ou menos 40 45 minutos De carro Hoje eu descobri O sentido da palavra Tempo é dinheiro Tempo é dinheiro Tempo é Descanso Né Descanso que eu falo assim Descanso pro corpo mesmo Não é questão de lazer não Pra você ficar menos cansado mesmo Porque A vida aqui é estressante E você Às vezes passa muito tempo no trânsito Às vezes aqui você precisa sair Pra passear Mas você também precisa Ficar em casa Pra descansar o corpo Tá escutando aqui A esposa Já dando a dica dela Né Ah uma vez Essa semana Por causa da chuva O meu chefe Me liberou 5 horas da tarde Me liberou a teide Né Fala Ah não tem serviço Pode ir embora Né E geralmente Eu costumo fazer 2 horas de zangueio Todo dia Essas 2 horas de zangueio Que eu deixei de fazer Eu passei dentro do carro Por quê? Tava chovendo demais O trânsito Encalacrou De uma tal forma Eu perdi 2 horas 2 horas dentro do carro Até chegar em casa Pensa Pensa no prejuízo Deixei de ganhar Gastei com combustível Perdi tempo dentro do carro Né Não descansei Dei o desgaste do carro Então Você vê Então o prejuízo Não é só Como é que se fala? Material Se for ver Né Deixar de ganhar Na fábrica Existe uma série De outros prejuízos Por trás Então Então Nesse ponto Veja se vale a pena Você pegar um lugar Muito barato Você pegar um aluguel Mais distante E assim vai Em relação A Yonsei Né Aquilo que eu posso Falar de novo Entre em contato Com o consulado Só ele pode te dar As diretrizes certinhas De como tá indo as coisas Porque como foi falado Já Que eles estavam Querendo abrandar A lei Porque teve Muita pouca procura Por causa que tava Muito pesado As regras Tava muito rigoroso Eles estavam Querendo abrandar Então pode ser Que esteja um pouco Mais leve Só que como não Passaram pra Pra mídia Ou passou pra mídia E eu não vi Né Então não posso te falar Então é isso aí Marcos Então boa sorte Né No caso do visto E no caso da moradia É eu sei que o caso Do Yonsei Pelo menos A prova do Nuryoku Shiken Ainda vai ser obrigatório Né Não é obrigatório E o mais básico Do Nuryoku Shiken É o N5 Pra Yonsei Estava pedindo N4 Ou N3 Né Não É o seguinte Até onde que eu saiba Da regra Pra poder vir No mínimo N5 Comprovado No papel Pra renovação Do visto De Do Yonsei Tem que ter Já vai Tem que ter O N4 Sem o N4 Não renova o visto Né Pra quem Quem faz o Nuryoku Shiken E o N5 Já tem uma noção Bem grande De fala Leitura E escrita Já conhece Uns bons O N4 O N4 Já torna A pessoa Bem mais Fluente Tanto pra ler Quanto pra escrever Então Isso daí Eles pedem E vão cobrar Com certeza Nós fazemos Entrevista No consulado Na hora Na hora de você Dar Entrada Eles já pedem O Nuryoku Vão Conversar Pra ver Ali O desenvolvimento Tanto que Eles vão Eles vão Você é obrigado A passar por Entrevista Olha só O que aconteceu Aqui no Japão Essas Duas semanas Atrás Teve um Filipino E um Vietinamita Se eu não Estou enganado Que eles foram Presos Por falsificação Da prova Do Norioku Shiken Eles Eles apresentavam O papel Falando que tinha O Norioku Shiken Mas na hora De passar Pelo teste Engasgou Pipocou Né Então Então provou Que eles Estavam falsificando O certificado Né Então O Japão Eles são muito Rígidos Nesse ponto Né Os caras Ficam de cima Mesmo Como eu já falei Em outros vídeos Também Então tem muita Coisa assim Que tem que ficar Esperto Se você não quiser Perder a chance De vir Né Tente ser O mais claro Possível Como a gente Fala No Nihongo Aqui Tem que ser Hakiri Você tem que ser Hakiri Você tem que ser O mais claro Possível Né Se Se deixar Uma pontinha De dúvida Meu Os caras Os caras Vão Pesquisar Até Até onde dá Você pode Saber falar O japonês Aqui Saber falar E ler Ajuda muito Ajuda muito O ler Ajuda um pouco Menos Mas assim No dia a dia Se for no trabalho Às vezes precisa Mas pra falar Falta muito Porque Às vezes Você diz Ah trabalho onde tem brasileiro Mas você vai estar com brasileiro O tempo todo Quando você for no supermercado Numa farmácia Você vai ter que se virar só Você vai ter que falar só Ou então Mesmo assim Você trabalha em um local Que tem brasileiro Tem japonês Mas nem todo brasileiro Faz tsuiaco Pra traduzir E a gente Eu já passei por isso De ver situações erradas Tentar explicar E as pessoas que Estariam ali Pra ajudar Pra fazer tsuiaco Simplesmente não faziam Deixavam o pessoal Falar o que eles queriam Ali Ela vive isso até hoje Porque ela não fala Nihongo Então é bem complicado Saber falar É muito importante sim Porque Às vezes Você tem como Tá na sua razão Mas não se defende Porque não sabe falar E os outros Não se metem Tá vendo né Depoimento né Não sou eu Tá vendo né Isso é uma coisa Que acontece com muita gente aqui Mostra a carinha Mostra a carinha Tá com vergonha Ou você bosa Mostra a carinha Continua aí Termina Então é isso aí Marcos né Tá vendo Depoimento da minha esposa Que não fala Muita coisa de Nihongo Então passa apertado Volta pra casa Até branca Dependendo do dia Você tá vendo E olha que ela é morena Tem dia que ela volta Branca pra casa Porque passou apertado Tem dia que dá até Crise de De dor de barriga Na manhã Né Tô mentindo? Não Viu né Então tá vendo né Então é isso aí Marcos Então boa sorte pra você Espero ter ajudado Em alguma coisa Qualquer coisa Deixa as perguntas aí Que eu tento reformular A resposta Né Isso aí E pra quem tiver Pergunta Tiver alguma dúvida Deixa aí Na descrição dos vídeos aí Que a gente Pra poder né Pra poder né Nos comentários Pra poder né Porque a gente tenta Responder o mais breve possível Né Hoje eu só não respondi antes Pra ele Porque É realmente Parou mesmo Eu tô na frente Eu tô na frente aqui Do Eu tô no Aqui ó Não sei se dá pra ver É você É você tá me filmando Então Eu tô no Lavanderia Aqui pra poder secar a roupa Eu cheguei de viagem Da casa da minha mãe Você vai lá Primeira máquina lá Aí eu tô vendo Né Então é isso aí pessoal Né É isso aí Marcos Então até a próxima Até o próximo vídeo Né Se gostou Deixa um Um like aí Quem não gosta Como é que se fala assim Quem não é inscrito Se inscreva Né Pra poder receber as novidades Né Ficar antenado no No canal E depois eu vou fazer um vídeo Né Falando Eu troquei o carro também Graças a Deus Né Não sei se dá pra ver Né Peguei um carro híbrido Tá enchendo a bateria ali Não sei se dá pra ver Né Pra ver se vale a pena Ter um carro híbrido Se não vale a pena Ter um carro híbrido Eu por enquanto Eu tô gostando Show de bola Primeiro dia do carro É bacana É muito bom Por enquanto Eu tô até economizando bem Né Mas vamos ver Então Parando com a encheção de linguiça Até o próximo vídeo pessoal Qualquer dúvida Deixa na Na parte de Pergunta Na parte de Onde que dá pra redigir Vocês entenderam E até mais Fui